Eu vim correndo porque na grid é assim, se não correr perde as ofertas, né Gabriel? É isso aí Tiago, hoje temos um Ford Ka 2019 1.5 por apenas 47.900 E você que está procurando um carro com baixa quilometragem, achou? Baixa quilometragem, com 50 mil quilômetros rodados, 2011, 2011 Tiago, por apenas 37.900 É a HB20 que você quer? Aham, olha ele aqui ó Esse é a HB20 2015 por apenas 40.900 Tiago Olha só, pensou hein, pensou e vai pensar aqui agora, porque eu tenho certeza que você vai pensar bem Porque esse aqui é o carro para a sua garagem, olha o Jetta Esse aí é o Jetta Comfortline 2011 também, por apenas 45.900 Encerrando agora com o carro para a família toda, esse passoso é o Voyage É o Voyage Comfortline 2009, o carro todo revisado por apenas 29.900 Tiago É isso aí, se o Gabriel falou, você comprou aonde? Aqui na grid Vem para a grid Ah, você viu aqui né? Parou e falou, vem E aí E aí E aí Tchau, tchau.